Fala galera, beleza? Stormi na área e no vídeo de hoje eu vou jogar Call of Duty Mobile pela primeira vez E já cheguei a jogar no videogame, mas aqui eu não tenho nenhuma noção de como joga Nem mesmo fiz um tutorial, então vamos clicar aqui na setinha do multijogador e ver o que nos espera Vai, vamos apertar iniciar, vou tentar achar uma partidinha aqui E vamos lá, se é da primeira vez eu quero matar pelo menos uns 5, hein? Se eu não matar eu não vi do nada também, porque eu nunca fui muito bom de FPS Vamos ver, já achou A gente é nível 5, ou o que parece E já tem nível 133 Vamos ver Faquinha, olha a faca Opa Vai começar já Nossa, espero não ir tão mal nesse jogo, né? Nunca fui muito bom nisso Vou até limpar o dedo aqui que tá meio liso Vamos ver o que a gente faz Nossa, fui apertar o botão de atirar e nem sabia qual que ia apertar Até sabia, só não sabia colocar Já matamos o botão de atirar e nem sabia qual que aconteceu Já matamos o homem, galera Olha que arma legal Olha, bonita, hein? Nossa senhora Galera, nossa, eu mirei muito mal, mano Esse botão do tiro tá muito pra baixo Na minha opinião Acho que eu vou dar uma abaixada nele Deixar ele mais pra baixo Senão eu não vou conseguir jogar direito Ai, atira Nossa, se dependesse de mim O time já tinha perdido Nossa senhora Agora a gente ferrou com o time Ai, taca Nossa, não é possível isso E a gente tá perdendo Nessa arma de novo Bonita Atira Mano Eu sempre erro o botão de atirar Olha, eu cheguei bonitinho no cara Podia ter matado e errei o botão Vou ter que treinar bem mais pra conseguir fazer alguma coisa Olha isso, galera Nossa senhora Se eu continuar nesse ritmo Eu nunca vou ganhar nada Deixa eu ver esse negócio aqui Ah, quando você aperta demora um pouco pra atirar, né? Ué, nem vi o tiro vindo Ah, olha só Ele tava bem na brecha Nem vi o tiro vindo Mas Uuuh, agora sim Eu acho que tá Indo Devagar Porque tem que mirar Aí depois vai atirar Ué, cadê o cara? Eita Vai, atira Ah, mano É, falta a prática Pra dar uma melhorada aqui Tchau 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 Nossa, isso porque o cara tava aí mirando e um ano pra dar o tiro. Eita, vai, vai, mata, 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 mata! Ah, olha, talvez seja a arma, mas eu acho que não, tô achando que é mais, mais falta de prática mesmo, que eu nunca joguei aqui no mobile, mobile, não sei como vocês falam, mas eu prefiro falar mobile, porque eu não tenho a melhor ideia de como fala corretamente, Ah, ruim é que é difícil mirar, né, eu não consigo mirar direito não, nunca fui bom de mira, eu sempre fui mais do tiro aleatório, Viu um inimigo, sai atirando, até acabar a prisão, depois você morre, Cadê? Eu não tô achando ninguém, Vai, tira, 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 tira... Vai, mata, 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 mata... Uh, matamos na faca, hein... Não, devolve a minha arma aí, minha faca, que que é. Se eu dou facada, sou mal, sou cara perigoso. Droga, morremos. É, perigoso nada, com uma arma, já é cinco armas, já é ruim, sem era então. Vai, meu amigo, eu tenho que mudar essa, essa mira, pra cá, deixa eu ver se tem como fazer aqui rapidinho. Controle. Ih, será que dá pra colocar o vídeo no tape aqui? Ó, que da hora. Bom, mas enquanto isso, vamos tentar arrumar aqui. É, tem aqui nos coisas, mas cadê? Eu queria só mudar o lugar que fico. Ué, acabou. Acabou, a gente perdeu. Gente, a primeira que a gente joga, né, já perde. Ih, é sacanagem, hein. Vamos tentar mais uma, não sei nem quantos que eu matei. Ah, vai mostrar quantos que eu matei. Nem joguei, tava nível cinco. É, eu não sei ver, não. Cadê? Uma, baixa as dez? 10, 20, 25, 30. Nossa, eu matei dez. Será que eu matei dez? Ah, tá, até que tá bom, né? Até que tá bom, pra quem nunca jogou aqui. Ah, vamos mais uma vez, vamos ver aqui os armamentos. Ó, a gente tá usando o M4. Olha quantas armas. Olha, isso aqui é bonito, hein. Mas tem que ficar campeando de longe. E eu tenho preguiça de ficar fazendo isso. Então, vamos colocar isso aqui que é bonitinha. Eu achei bem legal ela. Nossa, quanta arma. Bem legal. É, tá, tá, tá legal sim isso aqui. Eu tô curtindo. Bom, acho que só isso por enquanto. Depois eu vejo que tem que fazer direito. Vamos procurar mais uma. Tem que me acostumar onde fica o botão. Ó, tudo nível baixo também. Onze, dez. Será que tá mais rápido, hein, pra sumir? Olha que da hora. Já vem pronta. Vamos com essa mesmo. Acho que essa de linha de frente é melhor arma rápida. Não tem que ficar de longe esperando os inimigos. Olha, agora eu queria aquela comida pra longe. Poderia ter acertado os inimigos. Tô sobrando aqui. Deixa eu ir junto com o time. Mata, 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 mata. Nossa, que demora pra matar. Será que é aqui que eles nascem? Aqui, 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 vai, vai. Atira, atira, atira. Uh, mais um. Tá, tá, atira, 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 atira. Tá, atira, atira. Sai daqui. Vem aqui, vem. Eu vou, eu vou desfaquear ele. Vai morrer a faquinha. Cadê onde tem mais? Ah, vem aqui Esse joguinho que eles fizeram Ficou bem legal Uh, na cabeça Acho que dá pra ser mais fácil Claro que eu tô pegando o nível baixo, né? Quando pegar aqueles caras bons pra valer mesmo Aí eu já vou passar mais dificuldade Mas enquanto isso, tá tranquilo A gente dá o melhor de todos, mas Até que a gente tá se virando bem Só falta um pouco de prática Vai, vai, vai Uh, três seguidas Estamos cada vez melhor Atira Ataca a bomba, ataca a bomba, ataca a bomba Vai Tá achando que isso aqui não era bomba de ir entrando Vai, que dificuldade pra dar Toma facada, toma facada Vai, isso aqui Bora Ih, morreu Nossa, um tiro no pé matou Isso aqui faz o quê? É que como eu controlo isso? Como eu controlo isso? Matei? Matei alguém? Não, eu não matei ninguém Vamos pro próximo O que isso aqui faz? Ué Ah, acabou Nossa, amassamos o time adversário 50 a 11 Olha isso, é que o cara vai matar os dois? É Ah não, matou só um Olha, quase que o cara faz o double kill Olha, eu fiquei em segundo Olha, eu fiquei em segundo Aí sim, cara Nossa, segunda rodada já ficamos em segundo Tô curtindo Tô curtindo esse jogo aqui Tô curtindo esse jogo aqui Bora Ah tá, peraí Dível sete Matei 13 Ah, eu empatei com o MVP Olha, se eu tivesse matado mais um, ficava em primeiro, hein Vamos ver se na próxima a gente consegue ficar em primeiro Ah, vamos sair que é melhor A gente entra de novo Tem um monte aqui, ó, linha de frente Em equipe Localizar e destruir Esses modos aqui são tudo da hora Vamos continuar linha de frente Ah Nossa, galera, só agora que eu me toquei isso aqui É modo IA Contra Contra o computador Treinamento isso aqui Nossa, eu pensava que os caras eram prosão Vamos ver se tem como nós jogar um mata-mata em equipe Sei que a gente não é muito bom Mas dá pra tentar jogar pelo menos uma aqui em mata-mata em equipe Pra gente não continuar passando vergonha Nossa, eu jurava que nós estávamos jogando um modo Tranquilo Tipo, entrou, se mata aí Tipo, eu pensei mais que seria um mata-mata em equipe mesmo Nossa, era contra a IA Nossa, eu mosquei demais, hein Passei vergonha Mas como foi nossa primeira vez Vocês vão perdoar a gente que eu tô ligado Agora a gente vai testar um mata-mata em equipe Já damos uma treinadinha Ó, agora tá vindo os níveis altos, hein Trinta, cinquenta Cinquenta e cinco E agora, será que a gente vai ser humilhado? Olha que legal Deixa eu seguir os caras aqui Porque tem mais experiência que eu, né Taca a bomba Não acertei ninguém, que triste Vai Atira, 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 atira Ixi Não dá, vai ser humilhado aqui Pra onde eu vou, pra onde eu vou Nossa, eu tava me sentindo um prauzão Daquele outro Esse aqui eu não sei nem pra onde ir Ai, vou Oh, mirar a rua, hein Ah, não, 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 não Ai, mata, mata Galera, eu sou muito ruim, velho Credo É, pra jogar isso aqui Uma eu tenho que treinar mais Que outra eu tava percebendo Que os caras não atiravam direito Qualquer coisa Qualquer coisa eles ficavam enrolando Agora eu sei porquê Uh, matamos um Eu me sinto pro player Eu me sinto pro player Caraca, dois Na cabeça ainda Uma hora a gente fica bom nisso aqui Tentei mirar antes de atirar Olha que legal Olha que legal Olha que legal Vamos pegar isso aqui pra ver como que é Estas armas aqui devem ser melhores Uh Uh Pronto, a gente vai agora Nem sei onde fica Concentrado Vai, 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 tira, tira Tira, tira Uh Uh Ah, morremo A gente tá começando a pegar o jeito, hein Isso aqui, o que que faz mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui faz? Ué Olha lá, ela matou um cara Que da hora Oh, esse jogo aqui Muito bom Isso aqui faz o que? Não conseguiu nem mirar Ele ia atirar Eu gostei mais das outras armas que eles estavam usando A minha não é grande coisa não Uh Uh Vamos pegar a arma dele Ai, não, 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 não Tem alguém tirando em nós Tem alguém tirando em nós Mata 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 A arma dele é branca Nossa, olha Já Você clica e atira Viu? Sabia que a arma tinha diferença nesse jogo A arma deles é bem melhor que a minha de começo de partida Nossa Só falta aprender a mirar direito Logo eu aprendo Tô achando que a gente vai perder hein Tá com menos bala que ele Ó Os caras me matou na pistolinha Brabo bom hein Tentar matar um logo E pegar a arma dele Tentar matar um logo e pegar uma arma dele Tentar matar um logo e pegar uma arma dele Ué Que? Que que foi isso? Oxe! O cara atacou fogo em mim velho Que jogo de doido Onde vocês vão tacar fogo nos outros? Isso é crime, hein? Vai, tá, cara Ah, perdemos Ixi, eu tenho matado uns 3 só Matei tão pouco Mano, o cara tava com arma de fogo Isso foi o mais surpreendente Ixi, eu nem sei onde que eu matei Deve ter sido No máximo 5 Eu chuto isso Cadê? 9? Ah Ah, tá bom Foi o segundo que mais matou no time Ah, até que não tá ruim Pra mim Tá aprovado Não tô melhor no mundo Não chego nem perto de ser Mas é isso Tamo aqui pela diversão Acho que eu vou pegar essa aqui Só pra Pra ver E é muito provável que eu for mal Até demais Eu vou continuar pegando a arma dos outros Vamos pra mais uma Viva o que espera da gente Ai, meus caras Nível tudo 42 47 45 Só tem um que é nível 9 ali Mas ainda assim Tava na minha frente Ih, acho que eu não dou certo com essa arma aqui não Que eu sou ruim de mira Mas 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 não tá tão ruim assim não Vou pegar essa aqui Faca é bom Mas eu prefiro usar a pistola Se chegar algum inimigo por perto A gente já mata 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 não, né? Que é difícil matar Eu penso num cara ruim pra matar alguém Ih, o cara passou um lá na frente Atira Ah não Sem bala Mano Esse cara aí devia ser Mais ruim que eu Porque O tanto que eu demorei Pra atirar Ele poderia ter me matado Umas mil vezes ali Não, eu quero essa aqui Bonito Carregada Na última vez A gente Acabou ficando pra trás Por causa disso Nossa O cara deu double kill É Eu fui Mosquei demais Vai mira Cara Caraca Eu sou muito ruim Pegando na mira Nossa Arba aqui Não combina comigo não Deixa eu ver O cara não para de se mexer Ixi, eu vou na pistola Eu falei a mesma Morri Aproveitei que eu vou trocar essa aqui Não Não tem Alguém me dá uma arma Pelo amor Morre Morre cara Me dá uma arma Ih, morreu Nossa Olha essa aqui Isso aqui é da hora Cadê? Vamos testar ali Alguém Não sei nem onde tem inimigo aqui nesses mapa Caraca Matamos dois Não Não Deu uma assistência Ai Mira Cadê? O cara Estava aqui Morre Facada 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 Será que eu ganhei a última Matei o último Eita Fui eu Muito ninja E Fiquei em terceiro O cara está com Mais Está com triplo de ponto que Eu fiz Eu devo ter jogado mal nessa Deixa eu ver quantas eu matei Mas essa arma que eu estava Era muito ruim Ih Eu ganhei uma arma Matei só cinco Nossa senhora Fui mal Mas também Aquela arma que eu estava Não combina nada 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 Comigo Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu recomendo Para vocês esse jogo Achei muito bom E da próxima vez Se inscreve no canal Dá aquele like Para ajudar E é isso aí Obrigado por acompanhar Até a próxima Falou E aí E aí